Música Oi gente, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Aqui é o Samuel, do Samuca TV Tube, esse canal que você está vendo aí, canal de entretenimento, canal de música, canal de internet, canal de cinema, e eu venho aqui agradecer as quase 1500 pessoas inscritas no canal, gente, importante demais, muito obrigado, valeu mesmo, você que não está inscrito aí, se inscreva, fica à vontade, dá certo, se inscreva, compartilha os vídeos, curta, você sabe, o Samuca TV Tube é um canal de entretenimento, voltado aí para a música, para a arte, para o cinema, e claro, para os vídeos nostálgicos, tem muitos vídeos antigos aí, o pessoal gosta muito, né? E você, presta atenção, muitas coisas legais vão acontecer ainda, eu estou pensando em uma resenha de filmes também, falando sobre cinema, coisa que eu amo, né? Falando também sobre, além de cinema, de música, talvez um podcast com um amigo ou com alguma pessoa, enfim, muita coisa legal vai acontecer no canal, mas, por enquanto, valeu, gente! Tchau, 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 tchau!